E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer para vocês uma nova função que foi liberada na Google Play Store, onde finalmente é possível você comprar aplicativos, jogos ou qualquer outro conteúdo da loja usando o Pix, sem a necessidade de um cartão de crédito ou até mesmo de um gift card. Trata-se de uma nova função lançada agora em 2024 que eu vou te mostrar o passo a passo completo de como usar. Vamos lá! Você vai abrir a Play Store aí no seu celular. Aqui então dentro da tua loja de aplicativos, você vai procurar pelo aplicativo ou jogo que você deseja comprar. Então, para exemplo aqui do vídeo, vou fazer a compra deste aplicativo. Para fazer isso você vai tocar aqui sobre o preço do aplicativo. Aqui ele já mostra para a gente que temos um cupom de desconto, vou clicar para poder aplicar. Pronto, aplicado e o valor já diminui aqui em cima. Veja aqui então que ele mostra a forma de pagamento, que é um gift card que eu tenho cadastrado na conta, mas nós não vamos utilizá-lo. Então eu vou clicar aqui nessa opção, que é a forma de pagamento, e ele vai dar outros métodos de pagamento que você pode selecionar. Então você já encontra aqui a opção Pix. É só clicar sobre ela. Pronto! Então agora você já selecionou o Pix como forma de pagamento para o aplicativo que você deseja comprar. Então, para efetuar a compra, basta você clicar aqui em gerar código de pagamento, aguardar um pouquinho. Então ele já gera aqui para você essa tela para efetuar o pagamento. Aqui ele dá para você um care code, que você pode escanear com o aplicativo do teu banco para efetuar o pagamento. Ou pode copiar esse código aqui e fazer o pagamento através da opção Pix copia e cola. Então é bem simples. Você vai abrir o aplicativo do teu banco, depois vai procurar a opção do Pix. Após isso, acesse a opção para poder pagar. E aqui você pode utilizar a opção Pix copia e cola para poder colar esse código. Ou, acessando a opção care code, você pode fazer a leitura do care code que aparece lá na Play Store. Após fazer a leitura do care code, veja que já mostra aqui que você vai estar pagando para o Google. O valor aqui do aplicativo, no caso R$29,99. É só confirmar então o pagamento clicando aqui. E após feito o pagamento, você precisa aguardar aí até 10 minutos para poder fazer a confirmação da compra. Após o pagamento, se tudo der certo, vai passar um período e vai chegar para você um e-mail de confirmação como esse. Com o seu recibo do pedido feito na Google Play. Então ele mostra que nós compramos o aplicativo usando o Pix. Vai mostrar o número do pedido, a data do pedido, o que você comprou e o valor. E quando você volta aqui na sua Play Store, clica sobre a sua foto de perfil e clica aqui em pagamentos e assinaturas. Depois em histórico e orçamento. Ele também já mostra aqui o aplicativo que você comprou. Quando você toca em cima dele, clica em veja. Agora, olha só, nós já temos aqui o botão para poder fazer a instalação do aplicativo. Que antes não tinha essa opção, mas como você comprou o app, agora você pode fazer a instalação clicando sobre esse botão. E é basicamente assim que você consegue comprar aplicativos, jogos e outros conteúdos na Google Play através do Pix. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreva e ativa o sino das notificações. E não precisa sair do canal não, hein? Tem outros dois vídeos bem interessantes aqui ao lado. É só você clicar e conferir. No outro, você se inscreve. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.